Acesse na Rádio Tupi AM, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste, a revista semanal de toda a cidade. Deputada, seja bem-vinda aqui ao São Paulo de todos nós. Prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada, Gabriel, Nataline, ouvintes da Tupi AM. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre a querida São Paulo. A São Paulo de todos, a São Paulo dos mil povos. Essa cidade complicada, difícil, problemática, mas muito amada. É uma grande mãe, é generosa, acolhe todo mundo. E Nataline é meu companheiro de luta, antes mesmo de partido. Estávamos na periferia de São Paulo e ele como médico, sempre muito presente e muito identificado com a população pobre de São Paulo. É um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando com esse povo querido de nossa cidade. Eu vou pedir para o Raul Abreu fazer uma pergunta, uma intervenção aqui para a Luiza Herondina responder. É uma honra ter você aqui, viu? Ele não vem aqui todo dia em programa, ele vem aqui em homenagem, Herondina. Mas São Paulo tem enfrentado nos últimos 40 dias, eu acho, a maior chuva da história, nos últimos 70 anos. E ninguém sabe quem é o culpado, se é o fenômeno climático, se é o lixo, mas não importa. O que importa é a agonia da população. Eu acho que uma grande parte da cidade de São Paulo, tem enfrentado problemas. E aí, eu queria a opinião da Luiza Herondina como ex-prefeita, como trabalhou muitos anos com a população da cidade de São Paulo. O que ela recomenda para a população se prevenir, se precaver e como lidar nesses casos? Olha, Raul, eu quero agradecer a tua presença, a tua pergunta. É bastante pertinente, porque é um dos problemas mais graves que a população dessa cidade enfrenta. E qualquer governante, prefeito ou prefeita, enfrenta esse problema. O problema é que São Paulo, o sistema de drenagem, foi feito para uma cidade bem menor. Uma cidade de 5 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes. Hoje é uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes. Em uma região onde não há fronteiras, as pessoas moram aqui, trabalham em outra cidade, moram em outra cidade, trabalham aqui. Portanto, chega a ser de 18 milhões a 20 milhões, que é a população da região metropolitana. Então, tem várias causas. Portanto, tem o sistema de drenagem, por onde a água deve correr, ele é pequeno em relação ao volume de pessoas que moram na cidade. Segundo, você tem a população, vai crescendo e vai ocupando as margens dos rios, dos córregos. Sobretudo, a população mais pobre, que não pode ter uma moradia num lugar seguro. Além disso, há uma impermeabilização total das cidades. É muito asfalto, que não deixa espaço, terra, subsolo, para absorver a água. E isso é um problema crônico, é um problema estrutural, é um problema sistêmico, global. E só uma intervenção, não só na capital, mas na região da Grande São Paulo, na região metropolitana, que é possível enfrentar de forma definitiva esse problema. Música Música